Oi pessoal, tudo bem com vocês? Por alguma razão, meu cabelo em determinadas épocas do ano fica com essa aparência nas pontas Mesmo estando super hidratado Então eu vou mostrar pra vocês uma técnica que eu uso, que me ajuda muito e com certeza vai te ajudar também A disfarçar esse aspecto de pontas espigadas, tá bom? Esse resultado no meu cabelo eu adoro! Então, depois que você finaliza o seu cabelo, independentemente da técnica que você usar Você vai pegar as pontinhas dele, passar um pouquinho a mais de creme e fazer dedoliz, mecha por mecha Não precisa ser no cabelo todo, lembrando que você acabou de finalizar ele, tá bom? É só nas pontinhas, as mechas não precisam ser muito grossas porque depois o cabelo vai secar e aí vai ficar tudo certo Não é demorado, tá gente? Em um minutinho eu faço isso e meu cabelo fica 10 Lembrando que se o seu cabelo estiver com as pontinhas ressecadas, vai te ajudar muito Mas não substitui uma boa hidratação, tá bom? Depois que eu acabo todas as mechas, aí eu dou uma amassada pra ativar os cachos e dar aquele resultado maravilhoso no final Com o cabelo seco, agora eu vou separando as mechas pra que o cabelo fique com aquele volume lindo que a gente adora, né? Só que a diferença é que além de volumoso, ele vai ficar bem definido Separa com carinho e com cuidado que vai ficar lindo, com certeza Esse foi o vídeo de hoje, eu espero muito que vocês tenham gostado dessa dica super rápida Mas que vai ser uma mão na roda pra quando o seu cabelo não estiver cooperando muito Não esquece de avaliar esse vídeo, dá um like pra mim que é muito importante, tá bom? Comenta aí embaixo o que vocês acharam Um super beijo pra vocês Fiquem com Deus e até o próximo vídeo Tchau! Tchau!